Maria, eu vou te deixar bem bonita pra essa noite do pijama. Eu também, Jéssica. Nossa, meninas, essa festa do pijama vai ser super legal. Vai mesmo. Ué, quem será que tá batendo na porta uma hora dessas? Pois é, porque nossos pais estão aqui. Quem é? Menina, sou eu, Henrique. Henrique! Tá bom, entra. Meninas, eu liguei pra mãe da Jéssica e ela falou que você tem uma festa do pijama aqui. E eu vim participar também. Como assim, Henrique? Ninguém nem chamou. E mesmo assim, é festa do pijama das meninas. Sim. Mas, meninas, qual o problema de eu participar? Eu sou amigo de vocês também. Amigo é uma coisa, mas participar de uma festa do pijama é outra. Pois é, com a gente, só menina. Nem, Henrique, vai embora, se toca. Nossa, gente, querido, precisa me tratar assim? Eu tenho só vocês de amigas. Eu sinto muito, mas hoje não dá pra você participar, porque a gente vai fazer só coisas de meninas. É, pintar a unha, essas coisas. E você não vai querer pintar as nossas unhas, né? Hum, mas isso não tem problema. Eu pinto. Oi, Henrique. Sua mãe já te trouxe? Sim, tia, mas eu já tô indo embora. Tô incomodando demais. Como assim, indo embora? Por quê? As meninas não deixaram, tia. Elas falaram que eu vou fazer coisas só de meninas e que eu não preciso estar aqui. Que história é essa, meninas? É, mãe, porque não tem nada a ver o Henrique participar da nossa festa do pijama. Meninas, o Henrique vai participar sim. O Henrique é amigo de vocês. E o que que tem ele participar com vocês? Poxa! Ah, nem, mãe. Quem vai decidir isso é o pessoal. E aí, pessoal, você acha que um menino deve participar de uma festa de pijama que só tem meninas? Comente aí embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.